Olá sonhadores, hoje vamos falar sobre o presságio do grilo, vencedor de nossa enquete ganhando com 50% dos votos. A pedido desses sonhadores que estão aparecendo aqui na tela, é que vamos trazer até vocês este vídeo sobre o presságio do grilo. Quero agradecer a vocês por estarem tendo essa interação com o nosso canal e isso é muito importante para nós. Quero dizer também que estamos muito felizes por vocês estarem vendo o outro lado da existência. De todos os seres aqui deste planeta, por isso agradeço de coração a todos vocês sonhadores de verdade. E também quero pedir desculpas por não estar conseguindo responder a todos os comentários, pois são muitos graças a Deus. E peço para aqueles que já estão conosco desde o começo e que saibam responder algumas dúvidas nos comentários, respondam por mim. Ficarei muito agradecida, pois como trabalho fora, o meu tempo neste momento está sendo muito escasso. Agradeço desde já os que já estão respondendo, porque isso está me ajudando bastante, tanto a mim quanto as pessoas que estão sendo respondidas. Muito obrigada mesmo. Então sonhadores, qual a mensagem que o universo quer nos transmitir ao direcionar essa criaturinha de Deus ao nosso encontro? Qual o sentido disso? Meu nome é Daiane Valery, essas e outras dúvidas esclareceremos aqui no nosso canal O Universo e os Sonhos. Então para quem já conhece o nosso trabalho, deixe seu like. E para quem não é inscrito, assista o vídeo até o final, tire as suas conclusões. Caso você goste e vê que Deus pode sim usar de animais, sonhos e sinais para entrar em contato conosco, se inscreva no nosso canal. Então agora vamos para o vídeo. Então pessoal, mais uma vez vamos falar um pouco dessa criaturinha, o seu testemunho. O que ele é capaz de fazer para sua sobrevivência em meio a tantos perigos, para que assim venhamos entender qual a mensagem que o universo quer nos passar ao enviar essa criaturinha até as nossas casas? Ai Daiane, lá vem você com esse testemunho animal outra vez? Sim, lá vem eu de novo. Muitas pessoas estão interessadas em saber para fazer a ligação do real com o simbólico, porque isso ajuda muito elas mesmas para a interpretação de novos presságios e a interpretação de seus próprios sonhos. Lembrando que o presságio do grilo é bem diferente que o presságio do gafanhoto, bem diferente do inseto esperança e bem diferente do inseto louva-a-deus. Cada um tem o seu presságio, cada um tem a sua história de sobrevivência e cada um tem a sua mensagem. Em falar em louva-a-deus, já temos um vídeo aqui sobre o presságio do louva-a-deus. Trocaremos a música de fundo e vamos postá-lo aqui novamente no canal, pois a música ficou muito alta, onde dificultou muito a minha explicação sobre o seu presságio. Mais uma vez, peço desculpa por isso. Então pessoal, da Ordem Ortoptera. Os grilos são insetos que são muito confundidos com gafanhotos por causa da sua aparência. São insetos pequenos e inofensivos aos seres humanos. Se alimentam de plantas, fungos, cereais, resto de alimentos e outros. E também pelas suas condições de sobrevivência, eles podem até mesmo se submeter ao canibalismo. Em geral, suas cores são de tonalidades verdes, pretos e marrons. Possuem pernas traseiras mais compridas para possibilitar escapar de seus predadores, pois as mesmas o capacita a saltar uma distância de mais ou menos 500 vezes o seu tamanho. Por isso são excelentes saltadores. Possuem dois pares de asas, mas não conseguem voar. E são das asas que vem o famoso som. Somente os machos conseguem emití-lo, para chamar a atenção da fêmea. Na maioria das vezes, saem à noite, pois são de hábitos noturnos e no dia ficam escondidos em suas tocas. Os grilos já estão muito famosos nos pratos humanos, pois possuem uma fonte poderosa de proteína. Também são considerados animais de estimação e também servem de iscas para pesca. Existem localidades também de pessoas que colocam grilos em pequenas gaiolas, porque acreditam que eles são capazes de trazer sorte com seu canto. Muitos acreditam que o grilo simboliza sorte e, se dentro de casa, dinheiro, fortuna, vitalidade. Outros acreditam que ele é símbolo de felicidade e ressurreição. Acho que essa pincelada que dei aqui, pessoal, já foi o suficiente para entendermos um pouco de seu testemunho. Então agora vamos entender qual a mensagem que o universo quer nos transmitir ao direcionar essa tão venerada criaturinha até as nossas residências. A visita do grilo em nossos lares vem para nos transmitir a mensagem que você não deve apostar em todas as formas que te levem ao rumo daquilo que você deseja, porque não será com uma dessas formas que você irá obtê-lo. O seu desejo será conquistado no oculto, com os pés firmes no chão, mas que será por etapas que você conquistará isso. Que? Isso mesmo. A mensagem do grilo é simples. Não coloque seus planos à luz de todos. Faça o que precisa ser feito, longe dos barulhos. Seus objetivos serão conquistados por etapas, um pulo de cada vez. E mesmo que você venha a correr riscos, ninguém chega a lugar nenhum se não tentar. Mas Daiane, tá tudo muito bom, tá tudo muito bonito. Mas por que o grilo tem a ver com isso? E por que vamos conquistar o que queremos por etapas e não de uma vez só? Os grilos à noite saem de suas tocas para fazer o que precisa ser feito. E em meio ao perigo, mesmo possuindo asas, não são capazes de voar. Por isso eles saltam para que a sua vida seja poupada. O grilo usa o que ele tem para seguir em frente, dando grandes saltos para chegar onde ele precisa. E é isso que devemos fazer quando ele vem como presságio aos nossos lares, pois nós agimos ao contrário disso. Temos o suficiente ao nosso alcance também, que nos ajudará rumo ao nosso objetivo. Mas como não queremos correr riscos, e estamos cientes que existem outras maneiras mais fáceis de conseguir o que precisamos, ficamos quietos, deixando a oportunidade passar, porque não usamos aquilo que nos foi dado. E é aí que as nossas chances acabam. Por isso que devemos usar do que temos para seguir em frente, para conquistar o que temos, porque as asas no seu caso aí, não irá adiantar. Tá, que caso? O grilo aparece somente em casos em que estamos em alguma situação que precisamos ser firmes para realizar os nossos desejos. Porque só assim você poderá dar passos precisos, chegando cada vez mais perto do seu objetivo. Não será de uma hora para a outra, será por etapas, mas que já é chegado a hora de ser dado o primeiro pulo, ou seja, o primeiro passo, que depois disso as metas conquistadas para tal objetivo irão fluir por si só. Então não faça alarde para que todos vejam, há predadores à sua volta. Uns te querem bem, mas não melhores do que eles. Outros se sentem bem quando você não consegue. Outros que se importam de verdade e que não querem que você siga adiante com seus planos, porque são pessoas que não arriscam e não querem te ver triste caso isso não dê certo. E já outros vão dizer que você é incapaz de conseguir. O grilo mesmo correndo risco à noite, ele faz o que precisa ser feito, porque no dia o risco que ele corre é bem maior. Por isso que você precisa fazer, faça você mesmo, não precisa falar a ninguém. Não busque confirmações de outras pessoas. Os predadores estão aí, estão ao nosso redor o tempo todo. Não exponha o seu som à luz do dia. Mas Daiane, eu quero sim comprar um carro, mas não tenho dinheiro suficiente para comprá-lo. E apareceu um grilo aqui na minha casa. O que ele quis me transmitir? O grilo a pedido do universo só vem como confirmação que você irá possuir um carro. Que o carro já é seu. Mas você irá chegar cada vez mais perto desse objetivo em etapas. Reserve o dinheiro, veja quanto mais precisa e dê os passos necessários para a conquista do que falta. Isso vale mesmo se você não tiver um centavo na sua carteira. Seja firme no que você quer. Mas pessoal, não será qualquer grilo que irá aparecer em sua casa que será a pedido do universo. Como já falamos aqui, os espirituais sabem reconhecer quando algo ali está diferente. Quando as atitudes daqueles animaizinhos não estão sendo condizentes com o natural. O presságio e sonhos vêm até nós para nos presentear, dizer que estamos no caminho certo, alertar, consolar e até mesmo nos livrar de algo que Deus já viu que irá ocorrer antes de nós mesmos perceber. Os presságios e os sonhos vêm para trazer soluções quando buscamos intervenção divina. Os presságios e os sonhos vêm para pessoas que estão praticando a lei da atração, porque eles se importam de nos mostrar para onde estamos indo com as nossas emanações, atitudes e pensamentos. Não entendi nada. Não precisa entender. Ouça aquele que te criou da sua maneira. Não deixe de ouvi-lo, mesmo que não entenda. Vá atrás da interpretação. Biblicamente, Deus falava e a maioria não entendia. Mas mesmo assim, eles corriam atrás para saber o significado. Tem um universo todinho que está à disposição dele para entrar em contato com você. Basta você pedir da maneira que não venha atrapalhar a sua evolução por medo de ver o desconhecido. Ele é Deus. Ele pode usar o que for preciso para não te deixar na mão. Basta você aceitar e não se estagnar no caminho. Caso você ache que sonhos, sinais e presságio de animaizinhos da natureza estão sendo insuficientes para você neste momento. Ai, para, Dayane. Eu já presenciei fatos que o grilo para mim deu foi muita sorte. Que coisa boa. Não quero hora nenhuma desfazer esse vínculo de sorte que você tem com essa criaturinha. Apesar que todos eles, tanto grilos, formigas, passarinhos, são sinais de coisas boas. Que o universo usa para nos despertar e nos alertar para que venhamos viver bem no planeta Terra. Todos os animaizinhos do planeta Terra são sinais de sorte. Sorte de termos alguém para nos direcionar porque se importa comigo e com você. Em resumo, a mensagem do grilo é esta. Assim como o grilo tem asas, mas não voa, mas tem habilidade de saltar e é um ser que age no escuro, só emite seu som para conseguir o que ele quer, sendo reconhecido pelas fêmeas, correndo risco de chamar a atenção dos predadores por isso, esta é a mensagem. O que você está pretendendo não será de uma hora para outra, e sim por etapas. Dê o primeiro passo, que tudo irá fluir naturalmente. Por isso, haja no silêncio. Não fale a ninguém. Abra sua boca só para facilitar o alcance do que você precisa. Porque as conquistas que virão, a cada som dos seus passos, poderá chamar a atenção de muitos predadores. Então, por isso, fique no silêncio e conquiste o seu objetivo. Use o que Deus te deu para essa conquista. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Venha fazer parte do nosso grupo no Facebook, para que vocês venham compartilhar suas experiências com Deus em sonhos, sinais e presságeos, ajudando assim outras pessoas. Estarei deixando o link do grupo aqui na descrição deste vídeo. Deixe seu like, caso você ainda não deixou. Se não era inscrito, se inscreva no nosso canal, se caso gostou do vídeo. Ative o sininho das notificações para ser notificado quando eu trazer mais vídeos para o canal. Compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal. Obrigado.